Caso confirmado para a nova variante de covid na cidade de Marília. Motivo para pânico? Nem tanto, mas para que nós tenhamos a atenção devida com a necessidade dos reforços vacinais. Solta a cobra. Uma nova variante da covid-19 circulando em meio à população de Marília. O nome dela é EG511, uma variação da já conhecida Ômicron. A paciente tem 44 anos, sentiu dores na cabeça, tosse seca e não evoluiu para sintomas graves, apesar de não estar com doses de reforço da vacina. Este pesquisador da Unesp explica que é mais uma das quase 100 já descobertas. E aí cada subvariante vai infectando as pessoas e tentando se encaixar numa cidade de acordo com as características da população, do clima, de variáveis da cidade. E aqui em Marília a gente está observando que essa nova sublinhagem, ela foi identificada aqui e pela característica de se disseminar com mais facilidade do que as outras, é muito possível que ela vai contaminar mais as pessoas. Porém, não significa que nós vamos voltar a passar por aquilo que nós passamos já, de sobrecarga de leitos de UTI, felizmente as pessoas tomaram as vacinas. E o que a gente tem que tomar cuidado agora é pessoas idosas, pessoas que estão fazendo terapias para câncer, quimioterapia, radioterapia, pessoas que passaram por cirurgias de transplante de órgão, e pessoas imunossuprimidas, exato, porque elas estão num grupo de risco. Essas pessoas, elas têm que tomar no mínimo 4 doses da vacina para ter o corpo mais fortalecido. A descoberta foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz, que faz o sequenciamento do genoma de 10% das amostras que chegam até o órgão. Depois é feita uma comparação com demais centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Nesse momento, nenhuma vacina no mundo vai conseguir ser específica para essa sublinhagem aqui em Marília, porque ela surgiu agora e não deu tempo de atualizar. Normalmente as vacinas, um tempo mais adequado para que elas sejam atualizadas é de 1 a 2 anos, igual, por exemplo, a vacina contra o vírus influenza. Mas, por outro lado, se a pessoa tomou a vacina bivalente, ela vai criar uma proteção muito boa contra essa nova sublinhagem que está em Marília. Como vimos, a quantidade de casos no geral de 2022 é bem maior do que a de 2023. Porém, surtos em empresas, academias de ginástica, escolas ou outros ambientes confinados dão a sensação de uma disparada no número de casos. Quer ver um exemplo? Nas últimas quatro semanas, Marília registrou 123 novos casos, um aumento de 35%. Com os pesquisadores, isso volta a cair nas semanas seguintes. Aprendemos a lidar com a doença e com a maioria de imunizados, quase pouquíssimas pessoas desenvolvem a forma mais grave e a vida volta ao normal depois de 5 a 7 dias. Nesse momento, como a grande maioria das pessoas está muito bem protegida contra o novo coronavírus, não precisa se preocupar em evitar lugares fechados. Porém, se a pessoa tem algum sintoma de tosse, gripe, sintomas de covid ou até de influenza, é importante que ela tome cuidado. Se ela for ficar em um lugar fechado, como num cinema, por exemplo, durante 1, 2, 3 horas, se ela puder tomar cuidado usando máscara, vai ajudar bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.